A Todeskine americana, destaque por sua tecnologia inspiradora, acaba de lançar o X-Princip Todeskine, um programa de pontuação para profissionais de arquitetura e de decoração. Cada cantinho da casa expressando seu estilo, com designs exclusivos, criando ambientes especiais para acolher todos que você ama. Cozinhas, dormitórios, home teachers, salas de jantar. Na Todeskine americana, projetos e personalização para o ambiente com o seu estilo. A loja passou por um processo de modificação, de gestão, de administração. Nós estamos com uma nova gestão também na fábrica e a loja hoje está praticamente 100% do que a Todeskine espera dentro de uma loja Todeskine. De atendimento, de personalidade, de acabamento com os móveis, de atendimento personalizado, de comprometimento com a marca, comprometimento com o cliente. Temos hoje, há mais de oito meses com a nova gestão, não temos nenhum saque, não temos nenhum reclame aqui, não temos nenhuma reclamação. Uma loja super equilibrada na sua parte de gestão. E pode ter certeza que a confiabilidade na marca Todeskine e na nova administração da loja é muito importante. O Experiense Todeskine Lavo Eu 2017 é um programa de pontuação para profissionais do setor. Experiências únicas e marcantes ao redor do mundo, através da arquitetura, da gastronomia, história e cultura de cada país. México, na América do Norte. E Grécia, na Europa. Indicando o cliente, trazendo o cliente para a gente, eles acumulam pontos e viagem. Hoje os destinos para o ano que vem é Grécia e México. E a gente tem todo um pessoal capacitado, uma equipe capacitada, material digital, material impresso, eventos para poder estar divulgando o quanto melhor a marca para o arquiteto poder atender o cliente dele com excelência e a gente poder atender o arquiteto e o cliente dele também com excelência. A Via e Privilégio Clinic, sempre com muitas novidades, promoveu um brush em homenagem ao mês das mães. Confira! Agora no mês das mães, Wagner, já estamos começando um tratamento de spa, onde temos três opções para as mamães relaxarem e aproveitarem o mês delas. E também nós estamos trazendo laser de CO2 para fazer revitalização facial, tratar rugas, poros, é bem bacana. Agora, não tem novidade só para as mulheres, para os homens também, né? Também, eles também podem participar desses dois tratamentos que estão começando agora, né? Também tem indicação para eles e é bem bacana. Como você funciona? A palestra de transformação ministrada por Yoshio Kadomoto aconteceu no Solazo Eventos em Santa Bárbara do Oeste e reuniu pessoas de toda a região. Evento beneficente com um quilo de alimento não perecível, com doação solidária à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Era um sonho antigo, faz 15 anos que eu fiz o Liderança e Transformação e mudou muito a minha vida, foi realmente transformador. E de lá para cá eu venho fazendo, todo mundo tenta melhorar, né? E eu acho que é a proposta do Liderança e Transformação. E a gente vem negociando com o Yoshio, vai para Santa Bárbara, vai para a Americana, vamos trazer você para mais perto da gente e tal. E daí ele topou, disponibilizou um dia e daí a gente tentou unir isso a uma doação, né? A gente sabe da necessidade de todas as entidades e a gente está colaborando com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A ideia, Wagner, é ajudar as pessoas a entenderem como elas funcionam e, na verdade, muito mais o que as impede de chegar onde elas querem. Porque as pessoas vivem no dia a dia, né? Assim, sem se focar, prestar atenção, né? Quais são os empecilhos que impedem, por exemplo, de ter mais dinheiro, de ser mais feliz na relação, de ter um trabalho mais realizador. As pessoas ficam muito presas na mesmice. Então a ideia é de despertar. Ok, olha, você pode mais, você merece mais. Casa cheia, hein? É, estou muito feliz porque o pessoal aderiu, é muito bacana, é gostoso. Porque quanto mais pessoas puderem conhecer meu trabalho, melhor e mais adiante eu consigo levar a minha missão. Porque minha missão tem sido realmente transformar a vida das pessoas. Então, assim, quanto mais pessoas puderem conhecer, é uma oportunidade realmente para mudar a vida. Um dia das mães totalmente diferente. Moda, gastronomia e performances culturais evocando a cultura japonesa. Na coleção de Tânia Valadares, looks inspirados na cultura asiática. Na gastronomia, o lançamento do Polk, um prato havaiano adaptado para a culinária japonesa pela Toyo Tamaqueria. O nosso grupo se chama Ryukyukoku Matsuridaku, né? Ele foi fundado em Okinawa, em 1982, né? E aqui no Brasil tem diversas filiais, né? Ieisa é o nome da dança que mistura os ritmos contemporâneos e tradicionais com as batidas dos tambores. Como as estampas estão tudo no tema japonês, oriental, no tema asiático, então a gente quis trazer a cultura japonesa hoje para a americana. Então essa é a proposta de hoje, por causa das estampas e de tudo mais que está aqui. E como que está essa coleção? Essa coleção está inspirada a todas as estampas maravilhosas, inspiradas no tema japonês, na cultura asiática, vestidos longos, um caimento bem bacana, então é tudo nesse tema. A Lesa Lesa fez uma coleção toda baseada nas estampas na cultura oriental, aí nós tivemos a ideia de trazer a cultura, de mostrar as culturas que são tão ricas, né? De tradição e tudo mais. Aí nós tivemos essa ideia de trazer eles, trazer os taiko para tocar também e agitar um pouco, fazer um eventinho diferente, não só um lançamento de uma coleção normal. É um produto novo, né, que já lançou em São Paulo. Na verdade é um prato havaiano, chama Polk, e a gente adaptou ele para o japonês. Então seria um potinho que a gente coloca as opções dentro dele. E a gente também acrescentou algumas opções mais saudáveis e a opção vegana também, que a gente conseguiu integrar nesse potinho. Então vai quinoa, alface, a opção vegana vai shimeji, itofu, grelhado, vai cenoura também, um pouquinho de sunomono. Então fica uma refeição prática. Vai um chip de batata doce também em cima, que dá o toque final e é muito bom. Em homenagem ao mês das mães com moda, estilo, tendências e os principais lançamentos da coleção outono-inverno de Grandes Grifes. Coctel que reuniu mães e clientes nas lojas Transuér de Americana e do Molon. É um prazer receber meus clientes. Eu sempre gosto de promover esses eventos, porque a gente aproxima mais dele, conhece alguns que não nos conhecem e isso é muito bom. Fico muito feliz de estar fazendo. O inverno é curto no Brasil, a gente não tem muito tempo para vender ele. Mas a coleção está linda, os produtos são lindos, as cores são lindas. O masculino está perfeito, a gente estava falando há pouco. O masculino está mais moderno, o homem está tendo mais opções hoje. Se ele for nas minhas lojas, ele vai com certeza encontrar algo diferenciado em marcas como Calvin Klein, Coca-Cola, Doctus. São três marcas que eu tenho no público masculino, que é muito bacana. Então, assim, está mais diferenciado. Feminino a gente tem, como carro-chefe, Morena Rosa, Maria Valentina, Schultz. Coca-Cola também tem feminino. Calvin Klein, as calças são maravilhosas. Então, a coleção está repleta, o jeans alta tendência, o jeans rasgado, nas jaquetas, personalizados. Então, tem várias peças lindas nas lojas, só os clientes vir para as lojas que a gente vai atender com o maior prazer. A gente quis fazer isso tudo realmente só como um carinho mesmo e poder agradecer todas essas clientes lindas que vêm aqui na Transwear, né? E poder ver tudo que nós recebemos de novo dessa nova coleção. Nós temos o suede, que ainda está em alta, se usou bastante no verão e agora continua no outono e inverno, com as cores em tijolo, no mostarda, né? Que é puxado mais por um camel. Nós temos também o branco e preto, que é um clássico que nunca vai cair, né? Da moda. Nós temos alguns florais, algumas estampas, como esse vestido que eu estou usando, que é da nova coleção também. Nós temos os flare, as calças flare, que está em tendência agora para esse inverno, por causa das botas, dos escarpins, que são peças indispensáveis, né? No guarda-roupa de toda mulher. E nós temos também os vestidos, que estão lindos, Wagner. Estão, assim, super, super elegantes. Uma tendência muito bonita para esse inverno que está vindo. Estou gostando muito, muito mesmo. Está divino. Sou cliente há anos da Transwear, é uma loja que eu frequento e que estão de parabéns. A coleção está linda, se tem coisa bonita, dura resistir, né, Wagner? Porque a gente quer tudo. Legenda por Sônia Ruberti